Nós não somos nada, nós não somos nada. Hoje, se você está vendo eu aqui, amanhã eu posso estar morto, posso estar igual a ele, talvez pior do que ele. A gente nunca pode criticar, nunca pode falar nada. Se a gente não puder ajudar, não vamos atrapalhar também. Tá bom, pessoal? É nóis, pessoal.